E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day E aí o vídeo de hoje está espetacular porque eu vou fazer várias coisas aqui na nossa base aqui E uma delas vai ser aumentando o nosso arsenal aqui com as caixas dos vendedores, tá pessoal? A dica que eu dou pra vocês, vá na caixa do vendedor toda vez que tiver Às vezes você consegue duas no dia, então brota o like aí, se inscreve no canal, marca aquele sininho E dá um pro no meu canal hoje, primeiro link na descrição Soltei um vídeo novo hoje lá de Free Fire e tal, uma notícia top mesmo que vai ajudar muito vocês, beleza? Antes de a gente começar a nossa brincadeira aqui, ó, vamos ver aqui, ó, o que os invasores tem pra gente aí, ó Olha que a gente vai receber um ataque aqui, de repente a gente vai fazer um revide, tá pessoal? Daqui a 2 horas e 36 minutos Nós precisamos aqui, ó, de tarefa básica de iniciante, né? Limpar o segundo andar, top Segundo andar é muito fácil Não vou nem trazer em vídeo isso, tá? Amizade marota, 25 caixotes Esse daqui eu acho que é o mais chato de todos Isso aqui a gente vai ter que fazer 5 caixotes, não vamos fazer agora Não sei se a gente vai conseguir fazer 5, mas vamos fazer alguns agora A plaquinha aqui é muito fácil E aqui, pessoal, é a estorreta Eu tenho que destruir as torretas, beleza? Mas vamos lá, tá vendo o zumbi ali, ó? Vamos largar o aço nele aqui, ó Show de katana, arranca o cruco dele pra ficar bonito Pessoal, é o seguinte Vamos lá, vamos começar abrindo aqui os 10 As 10 aqui, paradinha nossa aqui, beleza? Vamos começar a abrindo aqui, ó Um facão, boladão Vamos ver esse outro aqui O que que vem? Pá! Massa de serra Nós estamos ampliando, hein, pessoal? Estamos ampliando Vamos ver esse outro aqui, o que que vem aqui? Brota o like aí, pessoal Dá essa moral Vamos nesse aqui Arma de fogo não vem Uh! 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 Olha isso, pessoal Espingarda boladona, cara Boladona mesmo Vamos nesse aqui Beleza Veio um cano de metal, tá? Vamos nesse aqui do lado aqui Vamos ver o que que vem aqui Pá! Uma Glock Tá bonito O Glock é top Vamos botar essa arma aqui Beleza Vamos nesse aqui de baixo aqui Vamos ver agora, pessoal Um facão Tá vindo arma de fogo legal, não Veio duas só, hein Vamos ver agora Massa de serra Tá bonito Esse outro aqui Vamos ver, vamos ver Ah, moleque Que a M16 boladona E aqui, tá, pessoal Olha isso, olha isso, olha isso Facão de novo, pessoal Ah, moleque Vamos comer uma paradinha aqui, ó Vamos ficar full aqui de comida Beleza Vamos tomar uma água aqui, tá? Vamos tomar uma água aqui, beleza Show de bola Vamos guardar essas armas aqui, ó Nosso cofre aqui, pessoal Tô juntando as paradinhas Pra fazer O terceiro cofre, tá? Tá muito próximo Tá muito próximo mesmo Olha aqui Vamos ver a fabricação aqui, ó Ó, tem 20 já, pessoal Tem 20 Vocês, porra, tu barulho Como é que tu consegue? Ah, filho Jogando, ó Tem 11 Só aqui eu já tenho Três paredes, pessoal Fora que eu já tinha Lá da Vídeo passado E o que eu venho fazendo Só aí já tem A gente, acho que Eu acho que a gente consegue Fazer um cofre já, pessoal Vamos ver quantas paredes Precisa desse cofre aqui Pera aí, deixa eu ver aqui, ó Vamos ver, ó Uma Porta, na verdade, né? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Não, na verdade Vamos fazer aqui do lado de cá Vamos contar de novo, ó Ó, uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis paredes Isso daqui Show de Show de bola Seis portas Seis portas, cara Pra gente construir Ah, vai ser top, pessoal Vai ser top Próximo vídeo eu vou trazer Próximo vídeo eu tenho Eu acho que eu tenho O rematerial é pra fazer, tá, pessoal? Eu acho que eu tenho Beleza? Vamos guardar aqui, ó Vamos guardar aqui Nossa Nossas paradas Que nós pegamos aqui Depois eu vou organizar direitinho, tá? Vamos pegar essas tábuas aqui, ó, pessoal Vamos pegar essas tábuas Tá? Vamos pegar essa aqui também Joga pra lá Joga pra lá Joga pra lá Joga tudo pra lá, tuba Joga tudo pra lá Beleza Show de bola Vamos ver aqui, ó Uns cachotinhos Eu já deixei preparado aqui, ó Quer ver? Tem cinco Seis com aquele ali, tá, pessoal? Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a gente consegue fazer aqui Vamos ver se a gente consegue fazer todos agora, pessoal Vamos ver aqui, ó Pera aí Lá pede cinco, né? Pede cinco cachotes Beleza Vamos ver, ó Vamos ampliar aqui a nossa paradinha aqui, hein? Ah, moleque Tem mais um show Show de bola A gente vai fazer aqui, ó Ih, rapaz A gente tem que fazer esse chão aqui Pra poder tirar Essa bancada daqui Pra poder meter o cofre aqui, hein, pessoal? Ó Isso mesmo Vou fazer um chão pra cá Será que ele cabe aqui? Vamos ver Vamos ver uma paradinha aqui Não, acho que ele só cabe naquele chão ali Beleza Aquele chão ali é mole de fazer, tá? Aquele chão é mole de fazer Quer ver? Vamos ver o que é que a gente faz Ih Pedregulhão e ferro Dá pra fazer de boa No próximo vídeo Eu vou fazer, tá, pessoal? No próximo vídeo eu vou fazer aí Vamos colocar no... Ih, não Agora a gente tem que fazer o chão, né, pessoal? Agora tem que fazer o chão aí Pra ficar bonito Vamos fazer aqui Show Show Ih, moleque Olha isso Olha isso, pessoal Ó Ó que bonito Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Boa Vamos vir pra cá Show de bola Acabou Acabou o pedregulho Mas eu tenho, tá, pessoal? Eu tenho o pedregulho aqui pra fazer Mas vamos montar aqui Nossa Nossa paradinha aqui, ó Vamos jogar pra cá Beleza Show Esse outro A gente joga pra cá Também Aqui, vamos botar aqui Vamos botar aqui Isso, isso Vamos botar aqui Vamos pegar esse aqui, ó Ah, tá Dá pra fazer melhor assim Tá certo Vamos lá Show de bola Vamos jogar pra cá Show Jogar pra cá Tá bonito, pessoal Tá bonito Tá bonito 5 caixotes Vamos Vamos guardar as paradas aqui Vamos guardar as paradas aqui Ferro Ah, vamos utilizar logo Essas paradas todas que tem aqui Essas tábuas todas aqui Vamos utilizar logo Essas tábuas todas aqui Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá Cadê? Vamos jogar pra cá Eu acho que acabou Os parafusos, né Pessoal Acabou os parafusos Isso mesmo Não vou gastar mais parafusos não Vou deixar do jeito que tá aí Tá, pessoal Vamos jogar isso pra cá Beleza Vamos fazer o chão aqui Pra ficar topzera, tá Fecha aqui Bonito Vamos lá Vamos fechando aqui Até zerar, pessoal Até zerar Beleza Beleza Aquele ali não vai dar Porque É 5 Rapidinho, pessoal Rapidinho, ó Foca com o tuba, pessoal Foca com o tuba Que vocês vão longe Nesse jogo, hein Zerou, zerou Zerou, né, pessoal Zerou Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui Opa Completamos os baús Que a gente tava querendo, tá Completamos os baús Aqui Beleza Show Aqui a gente pega Joga pedra aqui Tá bonito Nosso arsenal ali Caraca Vamos assim Invadir algum canto Desse aí, pessoal Vamos invadir algum canto Desse aí Vamos Vamos ver como é Que tá a nossa produção Aqui Ó A gente precisa Não, vamos Vamos colocar as paradas Pra fazer Vamos colocar as paradas Pra fazer aqui Aqui tem carvão Aqui tem carvão Vamos jogar pra cá Beleza Show A gente tem que fazer madeira, né, pessoal Tem que fazer madeira Carvão O bom ali é Fazer tábua, tá Ali tá a cenoura ali Acho que tá aqui, ó É, vamos jogar o carvão Pra cá Jogar o carvão Pra cá Beleza Deixa eu ver Aqui, ó Uma parada aqui, ó Produzindo as paradas Aqui, né Boa Isso mesmo Isso mesmo Porque aqui Eu já completei Olha isso, pessoal Olha como é que tá Que bonito aqui, ó Ah, moleque Tá show Show de bola Completinho aqui, ó Vamos lá Vamos botar pra preparar mais aqui Que a gente vai fazer aquelas roupas, né, pessoal Vamos fazer aquelas roupas Show de bola Tem 10 ali Vamos deixar Quando completar 20 A gente Opa Quando completar 20 A gente pega, tá? Aqui tá fazendo O O ferro, né Pra gente completar a nossa emissão Show de bola Vamos completar Tranquilamente Aqui a gente tem projetos aqui, ó Nós temos a Essa parada aqui Dá pra gente fazer Que a gente tem alumínio Pra fazer a placa É Vamos ver Essa parada aqui É da 12 Ah Será? Ó Aqui a gente tem alguma coisa Aqui da Nós temos uma completa aqui, tá, pessoal? Temos uma completa aqui Aqui nós temos uma paradinha aqui Que eu não fiz ainda, né? Ó Não fiz Essa placa aqui é complicada, cara Essa daqui é complicada, mas Essa daqui é punho Deixa eu ver se dá pra ver por aqui É por aqui mesmo que vê Por aqui a gente não tem nada, tá, pessoal? Não tem nada Terei que pegar A arma pra poder fazer as paradas direita aqui Tem que botar aqui, pessoal Tem que botar aqui Show de bola, beleza E eu acho que é só isso, hein? Eu acho que é só isso Ou tem mais coisa pra gente poder fazer aqui, pessoal? Vamos ver se 30 cupons aqui Com 15 Já juntei, né, pessoal? Já dá pra abrir mais um Um negócio lá do Vamos ver aqui Eu vou em busca dessa parada aqui, ó Eu vou em busca dessa parada aqui Beleza? Ih, quase que eu aperto em recusar Quase que eu aperto em recusar Vamos lá Já vou botar o boneco pra lá Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Deixa aí o comentário de vocês, tá? Um arsenal Toma melhor Falta uma hora aqui Falta uma hora aqui Tão melhorando bastante A nossa base aqui, tá, pessoal? Tão melhorando bastante aqui A nossa base Botão andar aqui Valeu? Tamo junto Abração Foi! E aí E aí E aí